E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu quero falar com vocês uma ideia, mano, que eu tô tendo aqui. Cês sabem que eu tô em busca de comprar o meu carro novo, o carro novo aqui do canal. O carro que a gente vai causar demais, que a gente vai fazer muita história aqui. E mano, eu tô pensando em muitas possibilidades, tipo assim, tem muitos carros, tem muitas opções. Igual eu mostrei pra vocês em um último vídeo aí, o Porsche é um carro assim que tá, mano, tá chamando muito a minha atenção, né? Tipo, principalmente os modelos 911 e Panameira. E rapaziada, é muito ruim, mano, olhar pra garagem aqui e ver, mano, que tipo assim, que o R8 não tá aqui, né? Nesse lugar que a gente tá gravando aqui, geralmente quem tava aqui, ó, era o R8, ó, agora tá o Uno. Tá bom que o Uno, né, mano, né? É um carrinho aí, ó, pancada, né? Eu gosto muito do meu Uno, mas, ó, ele tem as peculiaridades dele, né, mano, ó, tipo, tá ligado? Nesse controlinho aqui, ó, cê faz milagre, ó, pá, tá ligado? E ergue, quer ver, ó, mosquito aqui no meu nariz, mano, eu acho massa fazer uma coisa aqui, ó, quer ver, ó, aperta esse botão daqui, ó, ele fica torto, tá ligado? Olha lá, ó, ó, desse lado aqui tá erguido, ó, ai, 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 bom, vamos baixar tudo? Aí, deixa tudo abaixado aí, deixa o mundo quietinho, porque o assunto hoje, rapaziada, é o Corvette. Galera, eu queria mostrar pra vocês uma forma muito boa e interessante de investir dinheiro, que é através da Binoma. Eu conheci a Binoma há um tempo atrás e, desde então, eu venho investindo meu dinheiro através da plataforma deles. Lembrando a vocês que a Binoma é uma plataforma honesta e 100% segura e permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da própria plataforma da Binoma tem diversos treinamentos pra você fazer antes de estar investindo seu dinheiro e você também pode estar treinando através do seu dinheiro na sua conta demo. Eu vou mostrar pra vocês aqui um investimento que eu acabei de fazer de 100 dólares e tive um lucro de 182 dólares, mano. Foi muito bom! Vou colocar aqui, ó, 100 dólares, mano. 100 doleta, lá, foi meu 100 doleta. E você pode operar tanto em que o gráfico vai subir ou vai descer, beleza? Vamos ver aqui se eu vou me dar bem aqui em que o gráfico vai descer. Eu dei uma estudadinha, dei uma treinada e eu acredito que ele vai descer. Se continuar descendo, eu vou ter um lucro de 182 dólares. Vocês estão vendo ali? 182 dólares vai ser o meu lucro caso eu pegar e conseguir acertar essa operação. Até agora tá indo, vai. Tá descendo, mano. Quando chegar nessa linha vermelha aqui, a gente vai descobrir. Isso, isso. Continua descendo, hein, mano? Continua descendo. Será que eu vou lucrar? Olha lá. Lucrei 182 dólares, mano. Olha ali, ó. 182 dólares. Vocês viram como que funciona? E por isso eu me tornei um binomista e eu quero que vocês aí se tornem também. Na descrição desse vídeo tem um link. Se você se cadastrar na Binomo através desse link, mil dólares em bônus pra você usar na sua conta demo. Com esses mil dólares você pode ir treinando e também dar uma estudada através de vários tópicos que tem dentro da plataforma da Binomo. Com todos esses tópicos e treinamentos que tem dentro da plataforma da Binomo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer ótimos investimentos. Até porque a Binomo é uma plataforma 100% segura e 100% honesta. Então, galera, já vai no link que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo e se torna aí um binomista também. Mano, quem acompanha aqui meu canal já tem um tempo ou já viu algum vídeo meu um pouco mais antigo, sabe que eu tinha um Corvette, né, que era o modelo C7 Stingray. Mano, foi o carro mais top que eu já tive, na minha opinião, sério. Até mais do que o próprio Audi R8. O Corvette, mano, ele tinha menos cavalos que o R8, né, ele tinha, se eu não me engano, 460, um motor V8, não era um motor V10zão, igual do R8. Porém, mano, era um mega carro. Tipo, ele tinha uma interna muito bonita, um painel, assim, muito bonito. Além dele ter espaço dentro dele, na parte de trás, quando você não tava com ele no tipo conversível. Ele era um modelo Targa, modelo que você retira a capota. Tipo, ali atrás, mano, já levamos até duas minas uma vez, mano. Então, tipo, né, e tem um vídeo disso. Pra quem falar que é mentira, tem um vídeo disso aqui no canal. Corvette, mano, chamou muito a minha atenção, ganhou meu coração. Sério, o modelo do Corvette roubou a cena no meu coração. E eu quero ver, mano, a seguinte possibilidade. Eu vi que tem alguns Corvettes pra vender aqui no Brasil do novo modelo, modelo 2020, que no caso é o C8. E eu vi que já tá saindo lá nos Estados Unidos o modelo C9 também. Só que o C8, eu acho que tá mais alcançável, né? O C8 acho que tá mais perto aí da gente poder comprar. Porque o C9, mano, eu acho que ainda nem chegou, né? Eu acho que nem deve tá pra chegar ainda. Eu sei que, assim, eu tive um Corvette e, mano, eu não sei não se o próximo carro aqui do canal não pode ser um Corvetteão dos novos. E por isso, mano, eu quero dar uma espiada, eu quero dar uma olhadinha e eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Ó, já sabe, né? Deixa o like aí nesse vídeo. Porque, mano, Corvetteão, velho, é nave, hein, tio? É nave. Se a gente lançar um Corvetteão, aí o negócio vai parar tudo, mano. Porque eu lembro que o que eu tinha, já era um 2014, era um C7. Era muito brabo, mano. Era muito brabo mesmo. Tipo, sei lá, quando você chegava, parava tudo no negócio. Então, Corvette, mano, é um carro de respeito. Vamos dar uma olhadinha ali pra gente ver o que nós achamos? Vem comigo. Ó, rapaziada, vou abrir um vídeo aqui desses vídeos de exhaust compilation, mano, de escape, tá ligado? Que eu curto muito, porque, mano, dá pra ver realmente aí, tipo, brabeza do carro. Pra vocês verem, ó, tem um vídeo aqui, ó, ele é de dois anos atrás, né? Já faz aí dois anos aí que eu acho que lançou esse carro. Então, vamos ver o primeiro aqui, que é de um ano atrás. Olha esse aqui, mano. Queria mandar um salve aí pra rapaziada desse canal. Que cor bonita, hein, mano? Sério, louco, filho. Desci, rompo, rapaziada. Viu, então? Acelera, acelera, corta de giro. Olha só o barulho, mano. Mano, a parada é diferenciada, né, velho? Ó o vermelhão. Mano, é muito bonito, velho. Farol ali, tá ligado? Ficou, tipo, um bagulho muito louco, mano. Parece o Ferrari mesmo, né, mano? Não é o que os outros confundem na rua, velho. O meu pessoal confundia muito. Olha aí. Não tá fumando não, tá, rapaziada? Porque tá frio ali. Isso aí é tipo um vapor ali, mas não. Isso aí vai parecer que o carro tá fundindo, né? Vai ficar subindo na rua também. Calaca, coloca o dois aí no bagulho. Ó, mas é o seguinte. Vamos pro segundo vídeo aqui. Que é andando na rua. Isso aqui é de dois anos atrás. Vermelhão também, ó. Onde tá a placa, mano? Tá uma pega, mano. Rapaziada, o negócio é um foguete, hein? Ai, que bonito, velho. Pessoal, um bagulho desse aqui em Londrina. Você é louco. Quer causar demais, mano. Quem que eu? Vai lá o bagulho passando. Nossa! Mano, parece uma Ferrari mesmo, velho. Bagulho louco, mano. Será, rapaziada? Estreta, olha. Esse carro do Batman. Moleque. Você é doido. Quero ver aqui. Launch control. Como será que é o launch control desse carro, hein? Vamos ver? Caraca, mano. É vários, mano. Só o branco, velho. Tem várias cores, né? Isso que é legal, velho. Você é louco, mano. O problema é que ele é tração traseira, né? Então, tipo... Tá uma patinada. Não sei se vocês notou. Olha por dentro, mano. Que bagulho louco, rapaziada. Acelera, gringão. Acelera. Aí, caramelo até na porta. Tudo caramelo por dentro, mano. E vamos ver o que vai dar esse aqui, né? O cara que tá ali dando as largadas, ele tá ali... Tá nem aí. Tá tipo assim... Ele foi. Mano. Ih, ó. Tá em milha, né? Ali, no caso. Não dá pra nós saber quantos caram e a bitar, mano. Tá só ali o azul, mano. Nossa, você é doido, tio. Vem lá. Laranja? Mano. Que carro louco. Sério, que carro louco. Vamos dar uma olhadinha aqui no preço dele aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês verem, né? Chevrolet Corvette. Não tem na minha cidade. Ô, louco. Vê no Brasil aqui. O que é que nós temos? Aqui, ó. Tão 2021. Um milhão e novecentos e cinquenta. Como assim, mano? Olha o que eu tinha aqui. É dois mil e quatro. Setecentos e trinta mil. Caraca, mano. Subiu muito o preço dos carros na pandemia, né, velho? Mano, eu paguei. O meu. Eu acho que foi quatrocentos e cinquenta. O bagulho tá setecentos e trinta. Quase dobrou o preço, mano. Mano, eu devia ter ficado com ele. O negócio valorizou. Mais que ouro, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Tome. Beleza? Mano, mano. Que nojo, hein? Top demais, mano. Ó, os bancão. Nossa senhora, mano. Rapaziada. Bancada, hein, mano? Nossa, olha lá. Dá pra mexer na suspensão. Várias paradas. Através do multimídia ali, ó. Tá vendo ali? Aquilo ali você, tipo, puxa com o dedo. Carrega o celular aí. Ah, não sei gostar. Pega, mano. Eu acho que pelo ano, esse aqui deve ser o C9, né? Porque o C8, vocês viram que era de dois anos atrás? Então, o C9 deve ser o último dos últimos. Porque aqui, ó. O ano de 2021, né? E, mano, tá ali com 200 quilômetros rodados. O cara deu uma volta aí no quarteirão, né? Com a nave. Mano, top demais, velho. O que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa ideia, né? Corvette. O novo Corvette ser o carro novo aqui do canal. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Deixem o seu like que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.